Fala aí senhoras e senhores, meu nome é Carlos Mauro, já pedindo pra galera se inscrever no canal e já deixar aquele like, pois hoje eu faço uma música um pouco diferente, vou fazer um country, quem me acompanha desde o começo sabe que nos primeiros vídeos eu fazia bastante country e hoje vou relembrar um pouquinho do country. Então, queria mandar um abraço pro meu amigo Reisinho Botas que me presenteou com esse maravilhoso boné, valeu Reisinho, obrigado viu, vamos de Dan Kershaw, Dig Dig Lion, Dig Dig Low. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galera Se inscreve no canal Já deixa aquele like Forte abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus